Cadê o Donati com a nossa cerveja? Olha ele tá lá hein rapaziada, o Donati tá lá, olha ele lá Olha ele lá, ele tá preparado pra comprar hein Tá na fila pra gente que tá trazendo breja pra nós Vem Donati, vem com ela É rapaziada, tamo aí Aproveitando também pra falar aí pra galera aqui A nossa vaquinha lá pra Montevideo Vou deixar o link na descrição aí Quem puder ajudar com algum trocadinho Já ajuda pra caramba, beleza? Ali seria onde a torcida visitante entraria Mas hoje como a gente não tem visitante Hoje não tem visitante, então não tem ninguém entrando né, obviamente Aí rapaziada, chegamos aqui ó, tamo com o Pedro aqui ó Vai Palmeiras Tomando uma aqui de leve Pedro, aquele palpite pra nós aí Hoje 2x0, vamos afundar o São Paulinho na zona de rebaixamento Deus quiser É isso aí Os homens fuderam com o nosso vídeo Os homens fuderam com a nossa gente Gente abessa hoje em Donati Mano, vai ser sem dúvida o melhor público né Desde que... Acho que vai ser o maior público do ano no Alisson É, o maior público se fala Porque vai ser o jogo que vai dar gente a hoje Calma Aí rapaziada ó Galeria chegando aqui ó, comendo um churrasquinho né Hoje, qual que é o palpite pra hoje rapaziada? 2x0 Hoje é 10x0 sem... Veiga e Scarpa Veiga e Scarpa 2x0 O Boni, o Luan e o Jaira O Luan? Luan Ah gostei ó, igual a minha aposta O Luan também mano Quer mandar um salve pra alguém? Mano, posso fazer um pedido? Pode, lógico Manda o Pedro tomar no cu Pedro? Pedro Pode, manda é abenço Pode mandar, pode mandar Ó Pedro, ele se pediu Vai tomar no cu Valeu rapaziada Ó rapaziada, mais seguidor da TV Alvi Verde aí E aí cara 3x0 Palmeiras 3x0 hoje 3x0 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 Quer mandar um salve pra alguém? Não, pode desgambar Pode desgambar Seu lindo Ó rapaziada, acabamos de ficar sabendo Através dos nossos amigos aqui A escalação né Gostaram da escalação? Não, eu odiei a escalação Uma escalação alternativa Mas e o São Paulo? Não pode ganhar esse jogo Eu quero rebaixar o São Paulo Eu quero rebaixar o São Paulo Manda aquele palpite pra nós 3x0 hoje 3x0 3x0 Com esse time 2x0 tá ótimo É O Breno Lopes faz um gol Sempre Não, o Breno Lopes vai fazer o gol Não, o Breno Lopes e o Willian O Willian vai fazer o gol Ganharam é o que importa É isso, valeu, valeu Ó rapaziada, a gente ficou sabendo da escalação E através mesmo da galera que chegou e falou né Olha, pelo que eu me lembro assim né Que eu vi, escutei rápido a escalação Não gostei da escalação É, o meu time de reserva mano Eu também não gostei Porque eu acho assim Tudo bem, a final tá chegando Mas cara, descansa contra o Fortaleza É, agora não era momento Com o Mineiro Esse jogo é Esse jogo não é pra descansar mano Esse jogo é pra É o último jogo que eu acho Que dentro do Brasileirão Vai se aprestar pra alguma coisa né Então assim né Isso não quer dizer que essa escalação Vai fazer com que a gente perca o jogo Mas porra, sem escarpa Sem veiga Sem até o próprio louco né mano Eu acho que É, não gostei da escalação não mano Ó rapaziada Mais seguidora da TV Alviverde Vamos rapaziada Manda aquele palpite pra nós aí Vamos pra cima Vocês viram que é todo Reservaço Reservaço Eu acho que o Luiz Adriano Vai fazer um hoje E pedir desculpa pra torcida Porque tá precisando E mano Um do William 2x0 hoje Tranquilo Vamos pra cima Então voltando aí Só pra concluir É Eu tenho Eu tenho O desejo né Acho que grande parte da nossa torcida De que esse jogo Palmeiras É Entrasse em campo Pra vencer mesmo São Paulo de fato né Espero que a gente vença Mas É Tem que ganhar né mano É Uma escalação menos forte Do que acho que o torcedor estava esperando Aí o William né O William faz quanto tempo Que não joga titular o William né mano Ah e o próprio Matheus Fernandes né Matheus Fernandes E parece que É Eu espero que nem que for meio a zero né Meio a zero tá ótimo pra nós né É É uma chance também que o Abel dá Pra quem não tá jogando De mostrar serviço num jogo importante né Mas Vamos ver Espero que o Palmeiras vença Eu não tô preocupado com performance Goleada com nada Um a zero hoje Tá cheio de bola pra mim E rapaz A escalação Não sei não hein O Abel Vou comer e nem Abel O Rafael acabou de ser preso Qual o palpite hoje Rafael? 4 a zero hoje 4 a zero? Mesmo com esse time? Esse time mesmo Será que essa aqui já dá? Tá bom? Tá bom assim? Libertadores O Alé com o alí? O alí? Corco! Boa! Aensions! O alí? Boa! Aищa! O alí? Aplausos! Caralho! É levado e decido e mostrado que de volta é campeão! Defesa que liga e faça, vinha na cante de raça! Torcida que canta e vibra por nós ao viver de Deus! Quem sabe ser brasileiro, hospedando a sua vida! Palmeira! 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 Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras... Na área, na área! Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras... Eu sou Palmeiras, sincero... E pego todas as que virem... Eu canto meu corpô... Meu único amor... Palmeiras, Palmeiras... Eu sou Palmeiras, sincero... E pego todas as que virem... Eu canto meu corpô... Meu único amor... Palmeiras, Palmeiras... Música E pego todas as que virem... Eu canto meu corpô... Vamos! Foi falta, caralho! Vamos ganhar por pô... E aí, caralho! Caralho, vai tomar o cúmulo, caralho! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! 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 Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! pra jogar. Hoje ele sumiu com o Daniel que nunca joga. Então assim, mano, os caras não jogam junto. Tipo, se hoje tiver uma derrota, ela vai ser colocada na puta do Abel e assim, era um jogo que não era pra gente ficar puto, velho. Porque, mano, vai ter mais dois jogos ainda pra você poupar. Hoje não era pra poupar. Desculpa, mas a gente tá aí a semana inteira esperando pra ganhar dos caras, pra botar os caras em dificuldade. E os caras vêm aqui e ganham, eu espero que o segundo tempo, o Abel mexa, o time volta diferente. Dá pra virar, mas vai ter que mudar o time e mudar a postura. Agora, tem um jogador que eu não vou tirar desse balaio, que é o Patrick de Paula. Que, olha, tá difícil. Tá numa perna, tá numa dificência. E olha, desculpa, o Cauê tem razão, hein? Patrick de... como é que é? De perna. Patrick de perna. Esse tá difícil. Bom, vamos pro segundo tempo, seja o que Deus quiser. Vamos ver se ele muda e acorda. Acorda, Bel, 2021. Aí, rapaziada, tamo aqui com o Gustavo. Gustavo, manda esse palpite do segundo tempo aí. O que que você acha? Vira. Dois a um. Dois a um? Tá ótimo, né? Valeu. Quer mandar um abraço pra alguém? Não, não. Valeu. Rapaziada, tamo chegando aqui. Fernando Praz tá aqui assinando a camisa da galera. Vamos só. Vai virar ou não vai, Praz? É, Bonatti, sem alteração, hein? Ah, mano. Sem alteração. Vai ter que jogar bola, mano. Porque tá com moda namorar. Ah, eu não sei não, hein? Já teria feito essa alteração. Ah, eu também já teria mudado o símbolo, mano. Vamos, Palmeiras, caralho! Mano, o Palmeiras agora é um time que não caga e não sai da moita. Tá com a linha lá na frente, mas não marca direito, não consegue ter a posse de bola, não vai demorar muito se continuar assim. Se a gente não achar o gol, já já a gente tá um segundo. Mano, vamos contratar aquele super errado. Até a gente produzir no gol. Palmeiras mal, 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 mal. Eu não sei por que ele colocou o Jorge, mano. O Jorge tá voltando de lesão. Continua com a porra do Vitor Luiz, que é reserva. Se machuca o Vitor Luiz, poda-se, mano. Caralho, velho. É óbvio que vai tomar um drible. Porra, mano. Tá na cara, caralho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Olha a brincadeira que o Patrick de Paula me arrumou, rapaziada. Brincadeira é um negócio desse, mano. Fudeu pro time do Brincadeiro. O time parou de jogar. Brincadeira é o mesmo. Não tem nem ver o Caralho. Não tem nem ver o mesmo. Care a kennen da puta do Caralho. Vai do ninho, Caralho. Forra! Pa. Vamos fora. Pra. 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 O que é isso? Filha da puta É Luiz, vai tomar o cu É Luiz, vai tomar o cu É Luiz, vai tomar o cu Luiz, cuzão, fora do Verdão Luiz, cuzão, fora do Verdão Luiz, cuzão Lamentável, rapazada, lamentável Luiz, cuzão É rapaziada, que presepada Famosa presepada ao viver do Nath Ah mano, tipo, eu fico pensando Beleza, a gente tá na final Tem que poupar pra final, falta pouco tempo Mas sei lá, por outro lado Eu acho que tinha todos os jogos do mundo Pra poupar, menos esse Não, esse não era, esse não era pra fazer isso Eu tô sendo sincero, mano, eu tô puto, velho Quando a gente descobriu essa escalação, né A gente já viu que a merda Ia ser perigosa Ah, ficar tripudiando em cima da gente Vai tomar no cu, mano E pra quem aí, rapaziada Quiser dar uma força aí na vaquinha Vou deixar nos comentários Beleza? E na descrição aí do vídeo Quem puder dar essa força pra nós Vai ser de bom grado Vai ser de bom grado